Eu não sei se convém dizer Se calhar fica mal, se calhar pode ficar chateada com ele Por ele ter dado o número Eu não vou ficar chateada, eu sou o Graciano Yo daqui falo o Graciano E sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje é o dia do vídeo Vocês tem que ficar aí pra ver o resto do vídeo todo Porque se vocês não virem esse vídeo todo Não vai valer a pena Começam já a deixar o like Deixem já o like Subscrevam o meu canal Por que ainda não estás inscrito no meu canal? Se ainda não estás inscrito no meu canal Começa já a subscrever Um amigo meu vai me ajudar a gravar o vídeo Ele já está lá embaixo Eu vou lá ter com ele E nós vamos aqui Vamos pensar nas ideias, etc Ele é o Marcelo, o Marcelo Quintas Ele tem um canal O canal dele é o Marcelo Quintas Passem lá pelo canal dele O canal dele vai estar aqui na descrição Vocês vão gostar Mas antes de mais Deixem já o teu like nesse vídeo Porque acredita Faz gostar desse vídeo Estamos aqui com o ator porno Poxa, aí eu fiquei a pensar Levo, não levo, levo Porque eu queria gravar um mambo E atrás da minha mão o Gimbal, tá sabendo? Fiquei naquela, pô Levo, não levo, levo, não levo Só não sei por pás, diga Do que a sua história de certo é pás, diga E essa não me não é indecente, mas diga Não tenho pausa Do que o amigo E tu não tem vez Não tem vez, tu não tem vez E o gajo esquecesse da câmera em casa Andanças O cabrão já está aí O cabrito está aqui Depois de uma hora Mil horas later E o vídeo de hoje vai ser o seguinte Nós vamos ver vídeos E vamos tentar não rir Se nós estivermos a ver o vídeo E eu rir O Marcelo vai escolher na lista telefônica dele Uma rapariga E eu vou ter que ligar pra essa rapariga E me declarar a ela E se for o contrário Você já sabe o que acontece Então Vamos ver o vídeo Bara nada Bara nada Eu estava estava vendo Eu estava te viando Eu estava tezando Eu estava tezando Eu estou me dando a vídeo Não estou na hora Eu acho que está funcionando Estou não tezando Estou'is ficando técnicas Porque não? Estou fazendo A��가 Eu estou tezando Você está tezando Eu estou tezando Oh, é Eu estou tezando Eu estou tezando Eu estou tezando Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Você tá pegando sua mão? Você tá pegando sua mão aqui. Oh, 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 oh. Ah. Isso é mais, foi só um A. Foi só um A. Stop, mas Lazy, não. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Das mal. Isso é mais. Fala. Fala. É difícil. Estous. Fala da futeir. Fala da fã. Fala da fã. Fala da fã. Esse é o meu velho burro, é isso? Isso é o que eu vi? Se não me chamar... Eu não sei o porquê, meu amor! Isso é o meu irmão! Isso é o meu irmão! Isso é o meu irmão! Isso foi um riso tipo... O meu irmão passou depois que você riu, meu irmão! O que é isso? O filho estava pensando, não! Isso é o meu irmão! Isso é o meu irmão! O meu irmão ficou muito bom, não é? Isso é o meu irmão! Ai, meu irmão! Isso é o 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 meu irmão! Não, ela tem que dizer, eu não... hhh... Isso é o meu irmão! Eu sou com uma sorra tóxica, monica! Se a próxima não atender, vamos passar para a onda seguinte. Não tem estresse, não tem estresse. Eu só te deixo de dar um reset agora, porque se essa não atender... Oh! Puta de liga chamada! Vamos passar... Vamos passar para a onda seguinte. Não, não, não. O problema é que você não conhece... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah! Vai pecar isso. O que? O que? Como assim? Você não foi? Oh, meu Deus! Eu não sei. Pousa aqui, mano. Ê, vai deixar... Ê, vai parqueço, mano, ui. Por quê? Que vais partir isso, mano? Ê, vai cair, ui, vai cair... Partiste isso por quê, mano? Não! Deve ser, mano, aquele amor. Quem é? Já passou, já passou. Já passou, já passou. Já passou, já passou, mano. Como você faz? More bread? Como você faz? Não, não. Não, não. Ei! Suíça, le jogo mal! Ei! 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 Ei ninguém! E ela brinca toda a mão. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei! Estou sim, boa tarde. Boa tarde. Sim. Então... Para já deves estar estranhado porque, se calhar, provavelmente tu não tens o meu número gravando o teu telefone. Eu já, tipo, acompanhava algumas fotos, mostrava-me. Conheço, porque tu conheces amigos meus. E amigas também. Temos amigos em comum, mas nós nunca digamos assim de hoje. Não percebi? E quem é que deu o número? Eu não sei se convém dizer. Se calhar fica mal. Se calhar podes ficar chateada com ele, por ele ter dado o número. Não vou ficar chateada. Eu fui um greciano. Não, mas foi também uma pessoa muito do próximo a ele. Um amigo que me deu o teu número. Sim. F***. F***. Mas diz que não vão ficar chateada com a verdade. Como é que é isso? Pronto. Já não está a traga. E é um boé? What the f***? Mano, isso foi boé. What the f***? Boé gripe. Tipo, boé? No sense, boé. Yeah! What the f***, boé? Nigga! Como é que ela sabe quem logo do que... Tipo, briga e ela desconfirou logo o time. Não sei, boé. Se calhar por causa do tag. Da banda, não sei o quê. Eu não sei. Eu não vou ligar mais. F***, é cheio, nigga. E agora se calhar... Cheio, bro! What the f***? Isso foi boé de toa. Eu não sabia o que ia falar, bro. Lopes Silva. Não, 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 não. Eu disse Lopes, faz porquê? Porque o Lopes... Lopes é o meu nome do meio. E Silva também é um dos meus nomes do meio. Estás a ver? Era para me dizer... Nigga, eu vou lhe dizer o meu nome. Que já anda atrás dele há muito tempo. Vamos lá fazer. Cheio, esse gajo anda stalkear a minha vida, mano. Censura. Foi isso. Cheio, meu nome. Vamos fazer de novo, coi. 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 Mas o próximo... O próximo... Vamos fazer mais cedo. Que até fica escuro até. Cheio. Nesse outro vou te preparar já, meu irmão. Você vai perder, cara. Ai, velho. Vou fazer uma compilação... E eu nem quis... Eu nem quis... Cala a boca, f***. Tá me dando o número da... F***, porra. Tá maluco ou quê? Vou fazer uma compilação só de vídeos da banda. Você vai se cagar, juro! Opa, foi isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Subscrevam! Subscrevam-se. E deixem o like aí. Já disse, subscrevam-se. Ainda não estás inscrito? Estás à espera de quê? Tá? Estamos aqui. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like. Partilhem com os vossos amigos. E... Fiquem bem.